Voltamos com o Gão, tô olhando o Fael a quem eu pergunto, o Michael, o Michael tem banca pra ficar de titular, ele fala sobre a venda do Cleiton e depois você comenta. O Eita é um grande goleiro, fez por merecer tudo que tá vivendo na carreira, né, um goleiro que tem tudo pra ir pras Olimpíadas, desejo todo o sucesso do mundo pra ele, que Deus abençoe grandemente, né, que ele faça grandes jogos lá, menos contra a gente, mas aqui eu acho que a gente tá, tem bons goleiros, tem eu, tem Vitor, tem Matheus, tem os meninos da base que sempre vêm crescendo a cada dia e mostrando potencial, acho que a gente tá bem servido. Se acontecer de chegar um jogador, um goleiro, vai ser bem-vindo. Tá aí na manchete do superesporto.com.br, presidente do Atlético oficializa a venda de Cleiton ao Bragantino, 23 milhões e 700 mil, tá bom, Fael? Olha, Paulo Siqueira, infelizmente o goleiro não é oposição como peças ofensivas no Brasil, que são vendidas por valores exorbitantes, é, esperava um pouco mais, porque é difícil achar um bom goleiro, apesar que o Galo produz sim nos últimos anos. Passamos aquela época que tinha mais de 1,80m e entrava no gol do Galo. Como o próprio Michael, que é um grande goleiro, alternava com o Cleiton enquanto jogou no sub-23 do Galo, o Matheus também é um bom goleiro e tem um goleiro que se destacou na base do Galo aí, que foi fazer um teste lá no Porto de Portugal, passou no teste, ficaria, já tinha valores acordados aí e tivemos rusgas na negociação e esse goleiro não vem tendo chances na base desde então. Fugiu o nome dele, acho que é Júnior, ele lembra até o Dida, com aquela estatura dele muito alta, um goleiro muito bom, espero que ele volte a ter chances por justiça aqui no Atlético. E aí o Matheus, que está um passo à frente já no time de transição, espero que não fique enferrujado por não estar jogando, já que o time de transição não tem jogos marcados, tem que mudar isso, eu quero falar algumas coisas do time de transição em breve. E Michael, toda sorte do mundo, eu acho que será o segundo goleiro do Galo nessa temporada, já que o clube está perto de anunciar o novo goleiro e está perto de anunciar o Rafael, que era do Cruzeiro. Agora a gente tem que ouvir cada coisa, né? O cara fechou no Porto, passou e não quis ficar. Não, ele quis ficar, ele quis ficar. O cara não passou no teste lá no Porto, foi devolvido, me ajuda aí. Estou lendo, o Atlético e o Porto haviam acertado valores antes do teste e depois disso... Com músicos com a cozinheira do Porto. Depois disso o Atlético, que é um procedimento que não acontece raramente, quis mudar algumas coisas, ou o empresário do jogador quis mudar algumas coisas, não fechou e o jogador não vem tendo chances, é informação, não é chute que eu estou dando aqui. Que não acontece raramente. Que não acontece raramente. Não entendi, eu também entendi não. Isso é igual quando eu tinha a categoria de base no Forrobol, o pai chegava aqui com o menino e falava assim, ele passou no Santos, mas não quis ficar, está preferindo o Forrobol. Não, só para explicar o que o Gão falou aqui, é que não entendeu, por exemplo, acontece muito, o empresário de um atacante do profissional tem problemas com a diretoria. Vamos pegar o Francis Melo, que teve problema com a saída do Fred aqui e tal. Ele tem que falar do Cruzeiro. Depois o treinador da base do Atlético saiu, o atacante lá da base saiu, todos os profissionais que envolviam o Francis Melo, por exemplo, deixaram o clube. Isso acontece muito de um empresário, de um outro jogador, sofrer represálias inclusive em base. Você falou que não acontece muito, no caso acontece muito. É, acontece muito. O mais importante também que o Fael falou ali, passou assim, passou assim, o Atlético está perto de anunciar o Rafael, do goleiro do Cruzeiro. É isso, Fael? É isso mesmo. Está perto de anunciar o Rafael? É, todos os dirigentes do futebol falam que enquanto ele tiver contrato, enquanto estiver com outro clube, enquanto ele tiver treinador, a gente não conversa, conversa assim, o Rafael está perto de ser anunciado, o Atlético monitora a situação dele, o Cruzeiro espera definir lá e se definir, provavelmente será o goleiro do Cruzeiro. o Galo nesta temporada. Daqui a...